Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, muitos estavam se perguntando quando aconteceria a venda, a pré-venda do Xbox Series X e do Series S É o seguinte, então, chegou o dia, é hoje, começa hoje, dia 29 de setembro Exatamente, estou gravando esse vídeo aqui de manhãzinha, já vou soltar aqui E começa exatamente nesse momento que eu estou soltando, meio-dia Às 12 horas do dia 29 de setembro, hoje, está começando a pré-venda dos consoles Series X e do Series S Ficou meio confuso, né? Mas é isso daí E é o seguinte, o Series X vai custar R$4.999,00 e o Series S R$2.999,00 Uma grande diferença contra o PS5 Então vamos ver o que a galera vai escolher nessa próxima geração A batalha vai ser boa, melhor para todos nós gamers, melhor para todos nós consumidores Bom, e uma notícia que foi, saiu essa semana agora, acho que foi ontem, saiu ontem na verdade É o seguinte, vocês sabem que foi revelado que o Xbox Series X, o Series X Ele vai vir com um HD interno de 1TB E você fala, pô, 1TB tem espaço pra caramba, dá pra fazer muita coisa É, não vai ser bem assim, realmente é 1TB Mas, livre, 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 pra você só vão ter 800GB É, eu digo só porque pra mim acho que é pouco, mas Acho que precisa, na próxima geração é pouco Se você tiver 10 jogos de 80GB, já acabou o seu espaço Acho que nem vai caber, porque você não vai ter save, não vai ter... Não vai sair de coisas, por quê? Porque o sistema operacional do Xbox Series X Acho que o S também Eles consomem 200GB Esperamos que os templates também estejam dentro desses 200GB Porque se não tiver mais os templates, aí você perde mais ainda Mas aí, veio a notícia boa, mas é ruim Eu fiz até um vídeo falando aqui sobre a expansão do SSD da Seagate para o Xbox Series X Que vai custar simplesmente o preço do Xbox Series S 220 dólares Ou aqui no Brasil, 2.200 e poucos... 2.400 e poucos reais Bom, não foi uma boa notícia essa Mas assim, eu acho que 800GB dá pra gente fazer uma boa brincadeira, né? Não precisa... Talvez, depois de um tempo, vai ter que ficar apagando o jogo Isso aí não... Eu acho que isso aí é inevitável em qualquer geração Na geração atual também isso daí é inevitável No PS3 era inevitável também Depois de 10 jogos, você tinha 300... Não tinha como, gente, não tem como Eu acho que tudo isso daí é meio que inevitável você ficar apagando A não ser que você consiga colocar HD externo E vai acumulando HDs externos, mas... Tem um jogo que você não joga muito tempo, você vai lá e apaga E depois você pega de novo Não tem problema Mas eu acho que não vai ter muito jeito não Essa nova geração, os jogos estão dizendo que são muito grandes 70GB, 60GB, 80GB Então, não tem jeito Isso aqui foi um vídeo rapidinho Só pra falar pra vocês sobre o lançamento de hoje Sobre essa questão também do HD e do espaço Se você gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais Se inscreva, pô Se inscreva, se inscreva, se inscreva Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau